O profissional que está começando a carreira de biomedicina estética, de farmácia, de enfermagem, agora fisioterapeuta, pode fazer toxina botulínica também, o profissional biólogo pode fazer. Então, a gama de profissionais não médicos autorizados a realizar os procedimentos injetáveis, dentre eles a toxina botulínica, está aumentando cada vez mais, eu agradeço muito por isso. E me perguntaram o seguinte, doutora, eu estou começando, eu não sei por onde começar, o que eu sugiro é realmente começar pela toxina botulínica. Por quê? A toxina, dentre os procedimentos que nós realizamos na harmonização facial, é um procedimento porta de entrada. É a toxina que vai atrair o seu paciente para o consultório, principalmente aquele paciente de primeira vez, que nunca fez nada, é um paciente com medo, receioso, tem medo de ficar com o rosto muito diferente. Então, é um paciente que a gente consegue conquistar pela toxina botulínica. Além disso, é um procedimento que está há muitos anos no mercado, ele é muito consagrado. Quem nunca ouviu falar em botox, né? Então, o termo botocado é muito comum. A mídia fala muito. É um procedimento, assim, não é fácil, mas ele é o mais simples de todos os outros que a gente realiza na harmonização facial. Ele é o procedimento com menor ticket. Você pode falar assim, nossa, mas ele é caro. É, ele é caro. Mas, dentre todos os que nós realizamos na harmonização facial, ele é o mais barato. Isso porque quando você vai fazer um preenchedor, dificilmente você só gasta uma seringa para fazer uma olheira. Raramente você consegue fazer uma olheira com uma seringa só. Normalmente, o paciente, quando vai te procurar, ele já está com uma olheira profunda. Quando ele vai fazer um lábio, ele já está com pouquíssimos lábios. Você até consegue, muitas vezes, fazer com uma seringa. Não estou falando que não é todo mundo que consegue. Tem que ser profissional que consegue. Mas, na sua grande maioria, é difícil. O paciente, quando vem a primeira vez ao consultório, às vezes não está no começo dos sinais do processo de envelhecimento. Às vezes ele já está com um processo de envelhecimento um pouco mais avançado. Lá com os 40 e poucos anos, a pele está bem fotoenvelhecida. Já tem marcas de rugas estáticas. Às vezes, um tratamento só fica difícil de abordar. E a toxina botulínica, ela casa com praticamente todos os procedimentos que nós realizamos na harmonização facial. Você pode trabalhar lá com fios, você pode trabalhar junto com peelings, na técnica de microtox. Você pode trabalhar com os preenchedores. Enfim, são diversos os procedimentos que a gente pode casar com a toxina botulínica. Então, ela é muito coringa dentro da estética avançada. Além disso, ela é fácil em realização, porque só a toxina é cara dentro dos produtos que você utiliza. A seringa, a agulha, a gás e o álcool são produtos de fácil aquisição. São de fácil transporte, são de barato custo. Então, você pode muito bem começar a sua carreira atendendo home care. É um tratamento que você consegue retorno muito rápido com dois pacientes. Você já consegue, o primeiro paciente que você faz, você já consegue pagar o produto que você comprou. O segundo já é lucro. Você atendendo três, quatro pacientes, você consegue facilmente reverter o investimento que você fez. Adquirindo a toxina botulínica. Claro que dependendo da marca, nós temos sete no mercado com preços que vão de 500 a 1.300 reais. Você rapidamente consegue rever o dinheiro que você investiu no produto e pagar o curso que você fez. Eu fiz isso no começo da minha jornada. Terminei a pós e comecei a atender parentes e amigos em casa. E ali eu comecei a fazer meu portfólio. Ganhar a mão, ganhar a segurança, tirar foto. Até para apresentar para outros pacientes o meu trabalho. Foi muito importante esse meu primeiro passo na minha jornada. E aí eu fui adquirindo não só experiência, mas também capital. Para poder ir para o próximo passo que foi montar. Trabalhei em uma clínica. Depois eu juntei dinheiro e consegui montar o meu consultório que eu tenho até hoje. E essa é a minha sugestão. Começar com a toxina botulínica.